Vamos falar sobre o censo previdenciário do regime próprio de previdência social de Minas Gerais. Até a próxima segunda-feira, todos os servidores aposentados terão que realizar o recenseamento para não perder o benefício. O vice-presidente do Ipseng, José Carlos da Silva, ele vai falar para a gente nesse vídeo. Com ele para falar aí, ô Bebiano. O Ipseng está realizando o primeiro censo previdenciário do RPPS, que é o regime próprio de previdência social. E nós temos agora até o dia 23 somente, 23 do 10, para a realização do censo. Aqueles que deixarem de realizar o censo, que é obrigatório, terão seus pagamentos suspensos provisoriamente até que regularize a sua situação. É importante que você não deixe de realizar, porque o Ipseng precisa atualizar junto ao Ministério da Previdência Social esses dados. Nós pedimos, então, que procurem as suas agências do Ipseng, que procurem fazer pela internet esse censo, que é muito simples e muito fácil. E deixo registrado aqui também que o Ipseng não pede nenhum dado bancário e também não tem nenhum custo com relação a esse serviço. E aí E aí E aí E aí